É isso aí, estamos mais uma vez aqui com o Seu Zé. Seu Zé, a gente vai gravar um vídeo mais para o final de semana, né Seu Zé? Com certeza. Porque hoje já está escurecendo, não dá para a gente descer ali naquele lugar que a gente foi procurar a onça aquele dia. Isso. Mas, Seu Zé, o senhor me disse que ali onde apareceu a onça, está aparecendo muita capivara agora? Capivara, rapaz, vou te falar a verdade, mas como que tem capivara? Olha, inclusive a cefa que eu ponho ali, mas está rastreado, mas que está uma beleza. Então, ontem, você veio ajustar, eu não estava banho de saúde, mas eu passei lá, eu já dei uma conferida. Mas está de boa, mas esse fim de semana, com certeza nós vamos descer lá e nós vamos ver. Porque a capivara lá agora que está atacando, hein filho? Nossa, inclusive aquele rodão rei, a donde você passou para frente dos mambus ali, nós descendo aqui para o lado aqui do, como é que é o nome lá? Do Fala Fina? Do Fala Fina. Isso, justamente. Rapaz, deu umas biteronas lá e agora nós temos que correr atrás, hein? Inclusive que é perigoso, né, se a gente está atrás dessa coisa, mas a gente tem que correr atrás, né? Fazer o quê? Está dando sopa aqui e os macaquinhos também. Esqueci de falar para você. Tem macaquinhos também ali? Nossa, mas a coisa mais linda, que ia ir pulando aquelas moitas de bambu para lá e para cá, e eu sou louco para pegar um daquele lá, mas a gente sabe que é proibido, né? Ter um bichinho daquele lá. Rapaz, e eu fiz assim, ó, pulou para lá, mas tem bastante, hein? Mas nós vamos na captura deles, seja lá o que for, a hora que der certo, nós damos um pulinho lá e nós vamos ver como é que fica essa parte aí. Então, a gente não vai descer hoje, a gente não vai descer hoje, porque já está escurecendo e a onça está andando por aí ainda, né? Ah, eu vi o rastinho dela ali da manhã, ela está por ali, com certeza, e a dono que tinha capivara, com certeza que a onça está andando ali por perto. É, porque a onça, ela se alimenta da capivara, né? Com certeza, e a capivara e outros bichos qualquer que tiver ali, que a vez em quando, você fazer igual, fiz lá aquela coisa que eu falei para você, as arapuca e do coisa lá, rapaz, não sobra nada, come tudo. As capivara está... Leva tudo. O senhor acha que tem uma só ou tem bastante capivara ali? Ah, eu acredito que ali deve ter um rebanho, hein? Ali deve ter um rebanho. Ali deve ter mais ou menos umas oito ou dez, é um rebanho, é um rebanho que está por aí meio solto. E agora eu não tinha visto o macaquinho, é coisa mais linda, rapaz. Fica pulando para lá e para cá, mas eu até adorei. Então, mas quando a gente descer ali na matinha ali, numa outra oportunidade, a gente vai ver se a gente consegue filmar esse macaquinho. E vamos ver se a gente consegue filmar essas capivara, né? Isso. Porque... E as galinhas de água que está lá, eu acho que ela está até comendo as galinhas aqui, de fim, enquanto tinha um monte subindo com a barra, eu trouxeram dela. Agora já está bem, quando vê ela sai gritando, cu, 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 para lá, para lá. Ó. É, né? Então, ó, o senhor não tem horta aí não, né? Porque capivara costuma invadir horta também. Aqui eu não tenho, eu tenho horta lá em cima, na fia lá em cima. Ah, sim. Mas a fia já falou para mim que lá já está tudo ruído também. É. Aí eu ainda falei para ele, ó, a gente, eu tenho que dar pelo menos uma avaliação assim. Aham. Para mim ver se for o biseu que escapou, alguma coisa, ou alguma coisa errada está vindo aí também. Aham. Ela falou para mim que a lata são do cachorro direto, e principalmente, ela tem uma cadelona que criou agora, mas a cadelona fica com ciúme dos cachorrinhos, sabe? Não sai não, só começa lá, tipo, lá para cá, mas ela falou que acabou com as coisas dela. Principalmente as pimentas que ela tinha lá, repou o gulé, ela falou que levou tudo embora. Aham. Comeu tudo. É, então, é, esses... E vai que até isso aí também. É, esses bichos aí, eles, eles são roedor, né? Saem comendo tudo que vê pela frente. Com certeza. Então, e o pior que agora com esse, com essa epidemia aí de capivara na região aqui de Guaraci, o que acontece? Vai atrair mais onças para cá. Vai atrair, e fica atrás, atrás do largato que você vê agora, é, tem muito largato correndo para lá e para cá, é um bicho também que eles perseguem muito também, no mesmo tempo. Mas tá bom então, seu Zé, vamos fazer assim então, ó, vamos deixar aí avisado para meus telespectadores, que logo, logo, vamos ver se a gente faz essa semana ainda, se a gente desce lá no matinho ali, para a gente ver se a gente... E vamos até mais na frente, na outra oportunidade, aí eu vou dar umas pedazinhas de vida também, Porque eu não vou agora, porque eu tô com um probleminha de saúde, não repara não. Não, tranquilo, tranquilo. Aí, aí eu tô com uma coragem, nós caixamos uma bota, aí eu tô falando pra vocês, de uma hora em diante, dessa hora em diante, a gente tem que pôr uma bruxa, que ali no funha ali, é igual que eu falei pra vocês, nossa, mas tem um mosquito que ataca a gente pra caramba. Tem muito passarinho, muito bonito, cantador, pra lá e pra cá, a coisa mais linda. Mas o pior é que esse peralonga ataca muita gente também. Então a gente tem que ter a meio de protegido. Então tá, certinho então, então a vocês aí, meus telespectadores aí da TV Pardal, não deixe de compartilhar o vídeo e de se inscrever no canal, você que não é inscrito. E até o final de semana a gente vai voltar aqui, vamos gravar lá, lá na beira do rio, lá pra gente ver se a gente consegue ver essas capivaras e quem sabe a gente pode ver até essa onça. Isso, aí nós fazemos o normal e fazemos tudo aquilo que nós pudermos. Beleza. Seu Zé, muito obrigado. Um abraço, que Deus abençoe. Beleza, pura. Feliz. E a vocês, meus telespectadores, até a próxima reportagem ou a próxima entrevista. Que Deus abençoe. Beleza.